Olá pra você de casa, das redes sociais. Hoje nós estamos nesse espaço lindíssimo com a psicóloga Rosemary Zucoloto. Iremos falar sobre esperança, sobre a maneira saudável de manter as lembranças dos nossos entes queridos. Bom dia, Rosemary. Bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Pesquipag Caçula, que está contribuindo com a TV Noroeste do Mato Grosso, que abrange Juína, Bras Norte, Castanheira e região aqui do Noroeste. E vamos falar sobre a perda, novamente, vamos retornar, que hoje é um dia 2 de novembro, que é lembrar dos nossos entes queridos, nossos familiares, amigos, pessoas que partiram. Rosemary, esse ambiente também é muito favorável para essa coisa que a gente busca para a paz, para a tranquilidade. E eu me pego pensando, como a gente manter de forma saudável essa saudade que é inevitável de termos? Essa é uma passagem que cada família tem e nós temos que ter na mente o que de bom você viveu com aquele familiar, com aquela pessoa. E esse é um lugar, é um ambiente que você pode vir para relaxar, para descontrair, é familiar. É um lugar que você vai viver e reviver umas lembranças boas com as pessoas e lembrar do que foi bom. E manter na sua mente o que aconteceu de bom e guardar para você de lembranças, porque a pessoa está lá em cima no céu, num lugar muito mais lindo do que aqui. Aqui é lindo, aqui é maravilhoso, mas lá com Deus é mais lindo ainda. Rosemary, é possível nós direcionarmos o nosso olhar sobre a vida, porque nem sempre as nossas experiências são tão positivas para a gente ter construído dentro da gente esse olhar belo sobre a vida. Então, é possível nós reconstruirmos o nosso olhar sobre a vida? Sim, a gente tem que reconstruir, viver um dia de cada vez. Mesmo a gente veio no mundo, nasceu, viveu, vive e morre. É um ciclo, nós temos o ciclo da vida. E quando a gente perde, nós que estamos aqui, a família que fica, amigos, colegas de trabalho, a comunidade em geral, continuar. É uma continuação que vamos seguir daqui para frente, mesmo com a perda que ela é dolorosa. Ela é uma cicatriz, ela é uma ferida aberta que não fecha. Isso vai ficar na mente e vamos guardar nos nossos corações, para manter essa lembrança maravilhosa dessa pessoa. Para as crianças, se para nós que somos adultos, é muito difícil você ser abordado com uma notícia de uma perca de uma pessoa querida. E para as crianças, isso com certeza é um impacto muito maior. Como abordar de forma correta as crianças? Sim, você imagina se para nós, que somos adultos, é difícil você aceitar, sem pensar, uma criança perdeu um pai, uma mãe, um avô, que hoje as crianças, elas vivem, quem mais acompanha o crescimento é os avós. Então, quando chega essa perda, você tem que explicar para elas o que está acontecendo naquele momento. Ah, papai, o mamãe, o vovô, o titio, e foi morar no céu, ele vai se tornar uma estrela, lá em cima uma estrelinha, você vai... Ele vai, quando você quiser conversar, você conversa com o papai, com a mãe lá no céu, que é uma estrelinha, e ficar, e falar para a criança. Não esconder, porque o momento que você está escondendo, isso vai se tornar um trauma lá na frente. Talvez, no momento, a criança reage mais fácil que um adulto aceitar, mas esse pode prejudicar um trauma lá na vida adulta, lá na frente. Isso pode levar a uma crise, uma depressão, um sofrimento, um sofrimento tardio para a criança. Na melhor idade, as pessoas idosas se esperam da vida, que sempre nós vamos antes de nossos filhos, e nem sempre isso acontece. Então, para a pessoa idosa, ou mesmo para a pessoa que não seja tão idosa, que perde o seu filho, como encarar? Porque é uma dor muito imensa, a perca de um filho é um pedaço nosso. Então, como a pessoa encarar? A perca de um filho, de algo meu. É um tabu que tem a sociedade, que é a nossa cultura, de os filhos enterrar os pais, e não os pais enterrar os filhos. Então, assim, quando isso acontece, hoje, acontece muito de os pais enterrar os filhos. Então, assim, primeiro você é aquela dor, e depois, com o tempo, você vai aceitando. E muitos casos levam os pais a entrar numa depressão, numa solidão, que eles começam a desistir um pouco da vida por causa daquela perda, de não aceitar. Mas, com o tempo, a vida vai se encarregar de levar a pessoa a voltar ao normal da vida, principalmente as pessoas com mais idade, os pais, principalmente as avós. Então, assim, com o tempo, eles vão voltando ao normal. Mas, eles não vão esquecer jamais essa perca. É importante, né, Rosemary, que, por exemplo, Juína tem a Associação dos Idosos, tem ali a Vó Paixão, que oferece um suporte no sentido da convivência, da troca de experiências. Também eles têm algumas atividades que eles fazem lá. É importante a pessoa idosa estar participando? É muito importante o acolhimento. Primeiro, o acolhimento da sociedade, da família. Esse é um evento que a Juína propôs, a terceira idade, acolher eles, que eles precisam muito de um carinho, de um abraço. Não só eles, nós também, né? Mas eles participar, sair de casa. Não deixar a vida deles uma rotina. Então, assim, buscar, sair, uma qualidade de vida, fazer uma caminhada, fazer grupinhos, quem gosta de jogar um truquinho, uma coisinha assim. Não deixar a cair na rotina para entrar naquele pensamento. Ah, eu perdi meu filho, minha filha, eu perdi minha nora, perdi alguém que eu amo da minha família. Então, assim, ocupar a cabeça. Não deixar ficar a solidão e o medo, a tristeza invadindo a mente deles. Nós precisamos viver em sociedade, né? E viver em sociedade nos faz bem, nos transforma, porque não é só o nosso olhar. O compartilhar, igual você falou, o acolhimento, ele traz novas experiências e com isso faz com que a gente se sinta pertencente. Sinta, a gente se sente bem na sociedade, porque, assim, o momento que você está ali, distraindo, conversando, numa piscina que a avó Paixão oferece piscina, tem aqui os idosos aqui da terceira idade dançar, quem gosta de dançar. No momento que você está ali inserido na sociedade, você está descontraindo a sua mente, você não está produzindo coisas negativas. Porque o que você pensa negativo, ele atrai, e isso adoece. Vai acontecer, tanto a terceira idade, como nós, como as crianças, vai adoecer. E esse adoecimento é uma doença, assim, é a depressão, é a doença que vai estar hoje no século XXI, que ela está hoje na sociedade. Então, assim, sair, curtir, viver um dia de cada vez. Rosemary, nesse espaço que nos remete à paz, à reflexão, deixo uma mensagem para nossos telespectadores, e também agradeço a todos por proporcionar esse espaço para nós. Assim, eu agradeço tanto a TV, como você, Sandra, o seu esposo, de mais uma oportunidade de estar contribuindo para vocês. E agradecer o Pesca e Parque Caçula, a Dona Rosa e o seu Sérgio, assim, que cederam o espaço e venham. É um lugar, eu aconselho que venha para sair um pouco da rotina, um lugar familiar dentro da cidade. E eu deixo o meu nome, sou psicóloga, Rosemary, meus atendimentos são online. Vou deixar meu contato, 99632-8304. Obrigada, Rosemary, pela participação. Até mais para você de casa. Até o nosso próximo encontro.